A mãe tá bem nervosa, tá preocupada, tá bem pequenininho o Carlos Eduardo que tá lá com a vovó e com o vovô. Daqui a pouco vem uma das dinas pra ajudar o papai. E quem que vem? Bem-vindo a Martina. Tão esperada, desejada, vitoriosa da mamãe. Passou por uns maus bocados, né filha? Só, Melissa. Tá vindo forte, firme, deixar nosso mundo um pouquinho cor-de-rosa, sair um pouquinho do azul. Isso mesmo. Muito azul, né? Out of the moonlit floor, lift your open hand, strike up the band and make the flies flies dance, silver moon sparking. So kiss me So kiss me Kiss me Down by the broken treehouse, swing me Down by the broken treehouse, swing me Up on its hanging tire, bring, bring Bring your flower head We'll take the train on my corner, father's man Oh, kiss me Beneath the milky twilight, leave me Out on the moonlit floor, lift your open hand, strike up the band and make the flies flies dance, silver moon sparking. Numer Prosentos Dumer IS masih Então mãe É só o quê? S patch Mel Fim A mãe tá bem melhor com a mãe Isso Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Deus vai dar tudo certo Hoje vai dar tudo certo Com o que eu vou,icho também E ouvi povo Touque é isso Eu queria deixar uma mensagem para o meu amor, para a Roberta, a mãe dos nossos filhos. Eu quero dizer que é para contar sempre comigo e o que Deus está sempre do teu lado. Eu quero dizer que é para contar sempre. O que nós vamos fazer com a Martina? Ela vai para o berçário, o pai acompanha, pesa, medir, fazer todos os cuidados. Depois ela manda contigo a minha recuperação e eu vou ter a deletadinha lá. De volta. Agora é o negócio com o pai. Você vira? Você vira? E aí, guriazinha. O pequeno deslumou. É uma partida. Oi, meu amor. É uma partida. É uma partida. É uma partida. É uma partida. Eu sou uma partida. Lift the floor, lift your open hand Strike up the band and make the face flies dance Silver moon sparking So kiss me So kiss me Kiss me Down by the broken tree house Swing me Upon its hanging tire Bring, bring Bring your flower head We'll take the trail My corner father's map Oh, kiss me Beneath the milky twilight Lightly Out on the moon Lift the floor Lift your open hand Strike up the band And make the face flies dance Silver moon sparking So kiss me Quem que tu veio a contar? Quem que tu veio a conhecer hoje? A Martina E que que tu achou dela? Ela é bonita? Quem que tu tá pra feira? So kiss me So kiss me So kiss me